Olha, não seja enganado, hein? Velocidade contratada de internet. Você precisa saber daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. E já começando esse vídeo, eu peço aquela ajuda. Compartilhe esse vídeo aí ao máximo que você puder, lá nos grupos do WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais. Compartilha pra ajudar o canal. E também deixa aquele like bacana, ó. Meta de 500 likes pra gente continuar fazendo os vídeos aqui do canal BPV. Conto com vocês. O assunto de hoje é muito sério, pessoal. Muitas pessoas constantemente são enganadas aqui no Brasil pelas teles. As teles são as operadoras aí que fornecem o sinal de internet aí para os brasileiros. Infelizmente, muitas pessoas, por não saberem dos seus direitos, acabam sendo enganadas aí pelas operadoras. Então, pra você não ser enganado, você precisa entender o seguinte. Toda velocidade contratada de qualquer que seja operadora, ela precisa, por lei, isso aí foi aprovado pela Anatel, pessoal. Preste muita atenção. Ela precisa entregar, no mínimo, 80% aí da velocidade que você contratou. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho 15 megabits, ou 15 mega, né? Como o pessoal fala, contratados aí com a operadora Oi Velux. Então, ela precisa me entregar aí, no mínimo, 12 megabits. Se estiver abaixo disso, eu, como consumidor, posso ligar pra lá e exigir que eles façam alguma coisa. Se eles não resolverem, eu posso entrar em contato com a Anatel. E também, se não resolver, eu posso até levar para o Procon. E sim, tem que ser feito alguma coisa. E muitas pessoas não sabem disso. Então, 80%. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você tem uma internet contratada de 10, de 10 mega, ela tem que entregar, no mínimo, 8 mega. Se você tem 15, tem que entregar, no mínimo, aí, 12 mega. E se você tem 20 mega, ela tem que entregar, no mínimo, 16 mega. Ou seja, sempre 80%. Então, tenha isso em mente. E tenha o hábito de sempre estar medindo a velocidade da sua internet. E para isso, eu tenho um site aí, que é uma entidade aferidora, regulamentada pela própria Anatel. Confira aí. Taca na tela. Bom, aqui é só você abrir o navegador que você usa, e acessar o site brasilbandalarga.com.br. Para facilitar a sua vida, como sempre, eu vou deixar o link na descrição. Você vai vir aqui até teste de velocidade. Clica aqui. Aqui você tem duas opções de teste. Sem Java e com Java. Aí você veja o seu navegador. Está aqui explicando do lado. E utiliza o método mais indicado aí para você. Eu vou utilizar aqui sem Java, porque eu utilizo o Google Chrome. Ele vai realizar aqui o teste. Ele vai medir aqui, primeiro, a latência. Depois, ele vai medir a velocidade de download. E depois, a velocidade de upload. Então, como eu falei para vocês, a minha velocidade é 15. 15 megabits. Então, eu tenho que dar aqui em velocidade de download, no mínimo aí, 12. Bom, ele terminou de fazer o teste aqui. Então, repare aqui comigo que a latência está 22.6, que é uma latência baixa, uma latência boa, 22 milissegundos. A velocidade de download bateu 14.14, ou seja, quase aí 15. Então, está bom, está acima, né, daquilo que eles podem me entregar com o mínimo. E também a velocidade de upload está batendo aí 0.84, que equivale aí mais ou menos 80% daquilo que eu contratei, que no caso aqui é 1 megabit de upload. E hoje tem pergunta secreta, hein? A pergunta secreta é até referente ao vídeo. O que você acha da internet aqui no Brasil? Deixa aqui embaixo nos comentários. Olha, deixa aquele like bacana, aquela meta de 500 likes aí para você ajudar o canal BPV. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.